Fala galera e mal, todo mundo é bela! Hoje eu tô aqui de volta nessa missão, né? Na missão de um vídeo por dia durante os 30 dias, então você vai estar vendo aqui o número do dia que eu tô e eu tô muito feliz aí pelos recados que vocês estão mandando aqui nos vídeos da Marradona e hoje, por isso também, eu trouxe aqui um assunto que é um erro aí que muita, mas muita, muita gente comete e esse erro aí dificulta você evoluir muito, então hoje a gente vai eliminar esse erro e eu vou explicar por que aí esse erro faz uma diferença gigantesca na evolução de vocês no bodyboard. Galera, ó, eu queria, antes de começar o vídeo, pedir desculpa pra vocês, porque talvez o áudio esteja ruim. Eu tô tentando ainda falar assim pertinho, pra ver se o áudio não fica tão ruim, né? Porque eu mesmo estando com microfone, eu tô num lugar que tem muito vento, mas eu queria trazer vocês aqui porque é um dos meus lugares favoritos, então eu quis trazer vocês aqui. Mas bom, hoje eu vou tirar uma dúvida aí, uma dúvida não, na verdade eu vou eliminar aí um erro, né? Porque eu acho que essa não é nenhuma dúvida, porque às vezes a galera acha que nem tem dúvida, eu acho que isso é certo. E aí eu vou eliminar esse erro e vou explicar por que que isso faz a diferença grandona, tá? Então vamos lá, vamos passar parafina na prancha? Aqui, ó. Trouxe a parafinazinha. Vamos passar parafina aqui na prancha, né? Aqui na prancha? Não, galera, aqui não se passa parafina na prancha. Ó, aqui não se passa parafina na prancha. E esse é um erro aí, que é um erro brutal aí, que muita gente comete. E eu vou explicar por que e também vou falar um pouquinho das desculpas que muita gente tem. Bom, o bodyboard é um esporte que ele precisa de mobilidade, então você precisa se mexer na prancha para surfar a onda. Às vezes você precisa ir um pouco mais para frente, um pouco mais para trás. E se você está surfando estagnado num lugar, você não vai conseguir evoluir. Tipo assim, não dá para evoluir no bodyboard se você está estagnado. Se vocês olharem aqui no canal, tem muitos vídeos aí, tutoriais de... Principalmente de 3060, que foram os dois que eu coloquei assim, bem mais complexos, né? Eu falo muito aí de você ir para frente, para trás da prancha, quando for fazer a manobra. Então, isso também está presente na hora que você for cavar, na hora que você for acelerar, for atrasar, for fazer um troco de borda. Então, assim, o bodyboard é basicamente você se mexer na prancha. Então, se você está passando parafina no meio da prancha, você não está conseguindo se mexer. Agora, assim, tirando também aí uma exceção da galera que surfa de drop in, né? Que é de joelho no bodyboard aí, sim, pode ser que a galera... Pode ser não, a galera precisa aí ter parafina na prancha, muita gente usa. Mas se você surfa de prone, surfa deitado, você precisa de mobilidade. Então, se você está passando parafina aí no meio da prancha, por favor, tira essa parafina para você evoluir. E eu falo assim, por favor, é porque eu quero que você evolua, tá? Se você quiser deixar parafina na prancha, tá de boa, lógico. Mas vai dificultar muito, mas muito mesmo você evoluir. E eu, galera, eu quando vou surfar, eu fico reparando na galera na praia. Eu sou reparona, né? Mas fico olhando, às vezes eu fico querendo dar uma dica para alguém, assim, sobre isso. Mas eu acho falta de educação, né? Eu chegar, ei, cara, tá errado! Eu acho um pouco chato. Então, assim, é um erro que eu vejo muita gente cometendo. Muita gente não sabendo por que que não tá evoluindo. Pode estar aí por conta que você passa parafina no meio da prancha. Aí vai ter gente que vai falar assim, poxa, Bela, mas eu não consigo remar se eu não tiver parafina no meio da prancha, né? Quando eu boto, deito na prancha, se não tem parafina no meio da prancha, a prancha escapole, ela sai ali do meu corpo. Então, se tá acontecendo isso, o problema pode estar em outra coisa, que é o córeo. Você pode estar com um problema de córeo, de estabilidade ali do córeo. Então, você tá tendendo a remar pra um lado e pro outro. E isso, se você passar parafina na prancha, isso não vai te ajudar. Na verdade, vai retardar aí uma evolução que você vai ter em pegar a onda, tá bom? Então, assim, essa é a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. E agora, pra finalizar, eu vou mostrar onde é que se passa parafina na prancha, né? Também pra vocês ficarem sabendo aí. Bom, aqui, ó, basicamente, vocês vão passar nas mãos. Eu passo nesse lado todo, mas não precisa. No cotovelo, na parte aqui da pegada, pra fazer, pra furar a onda. E na parte também da pegada, furar a onda, eu furo mais ou menos por aqui, né? Com a mão. E aqui na parte da pegada, aqui embaixo, é pra... Imagina, eu tô botando a base pra esquerda, que meu cotovelo tá aqui. E essa outra mão tá segurando aqui. Então, eu passo justamente nesses lugares. Porque são os lugares que são ideais pra passar parafina, tá bom? Bom, essa é a dica. Se você não é bodyboarder, manda pro amigo bodyboarder, que ele não deve estar evoluindo por conta disso. E se você tem um amigo aí que também não tá evoluindo, manda um vídeo pra ele. Fala, ó, cara. Olha aí, você tá passando parafina no meio da prancha, é ruim. Ele vai falar, não, eu que sei. Eu falo, não, foi a Bela que falou. Mas é, galera. Assim, eu tô fazendo esse vídeo pra ajudar. E eu espero que essa dica, com certeza, se você fizer, vai ajudar aí você a evoluir. E alguém deve estar se perguntando, poxa, mas como é que eu retiro? Retira com um secadorzinho de cabelo. Não bota muito quente, vai só suavezinho, né? Porque também você pode machucar a sua prancha. Então vai suavezinho, vai tirando com paninho, um pouquinho, um paninho. E você vai retirar aí a parafina da sua prancha. E com certeza aí você vai ter uma evolução maior aí no bodyboarder, tá bom? Beijão, tamo junto e até amanhã, gente. Vocês já sabem aí que eu tô aí todo dia agora. E até amanhã eu tô aí de volta, tá bom? Beijão!